A Prefeitura de Cianorte está realizando a capacitação de jovens e adultos para o mercado de trabalho. Devidamente equipada, a carreta do SESI Senai, que está instalada em frente à Secretaria de Assistência Social, ministra cursos de mecânica e manutenção de motocicletas. Estamos aqui hoje nessa carreta com o curso de treinamento de motos, motores e motocicletas. Então esse é um curso que eu não conhecia, não sabia que tinha. Foi feita a pesquisa, trouxemos essa parceria junto com eles. Estamos aí com três turmas, quatro turmas de 16 pessoas, cada um completo, não temos mais vagas, já treinando essas pessoas para o mercado de trabalho. Então acho que o município tem buscado em todas as áreas, aperfeiçoar, trazer essas qualificações para que o mercado de trabalho, na hora que se abrir, nós tenhamos preparados. Para que os cursos fossem trazidos para o município, a Secretaria Responsável fez consulta junto à população para saber quais eram os anseios da comunidade. Isso junto, o que nós estamos fazendo junto com a Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura não mede esforço e não mede recurso. Não é um curso barato esse que nós estamos trazendo para a população, mas em momento algum nós estamos pensando aqui na parte financeira. Nós estamos pensando no que nós podemos fazer para atender essa população. e a Secretaria, com a pesquisa junto àquelas famílias cadastradas junto à Secretaria, pesquisou, trouxe e está aí, já trabalhando desde novembro e vamos aí até março desse ano, no ano que vem, treinando essas pessoas dentro dessa área. Kelly Santana, de 19 anos, é uma das alunas. Para ela, não basta apenas saber pilotar. É importante também saber consertar os veículos. Claro, isso eu acho que é o mais essencial, porque já pensou que você está numa pista ou você está em qualquer lugar e a moto parar de funcionar, estragar alguma coisa, você já vai ter a noção, a ciência, de que você sabe mexer o problema que tem. Mais do que oportunizar o conhecimento para dar manutenção nos próprios veículos, o curso também oferece a chance de se profissionalizar. Sim, eu acho importante a gente aprender um pouco isso, porque você tem a noção de tudo. E além de ser um curso gratuito, você pode aprender mais, né? Assim que eu terminar, eu posso sim entrar numa mecânica. Hoje em dia as mulheres estão conquistando muito. Hoje em dia a gente até já teve uma presidente mulher. A aluna também destacou a importância do incentivo ofertado pela prefeitura para a realização do treinamento. Sim, a prefeitura já tinha dado vários outros cursos. É bom a gente sempre se informar quando a prefeitura está dando esses cursos, porque é um curso muito caro. O meu professor, inclusive, falou o valor dele. Então a gente tem que ter, a gente tem o incentivo, basta você querer procurar. Se a morte capital do vestuário. Juntos somos mais.